Tomei uma peixada Chega, fiquei redondo Ó, o bar do doido, é por ali Caleta Caleta Ah, e você que já veio por aqui, vai me guiando Ó, o cachorro tá feito, ó Ó, o cachorro Ó Olha o Reginaldo Rossi, olha os braços meus, é off-road meu velho O XRE comanda E agora, pra lá ou pra cá? Na dúvida vai em frente né A estrada é perfeita Aqui é XRE, é rapaz E aqui vai pra onde? Tem um negócio ali O disco de freio traseiro tá pitando A pastilha é nova Aí o disco deve tá arriscado né Tô já ultrapassando esse carro Deixar ele se afastar pra ter uma visão melhor Ó Seja bem-vindo ao paraíso, calhetas Ali é a Encerrada dos Corais Vou dar uma olhadinha aqui Gaibu é aqui né? Ou não? É não, o Gaibu é lá atrás, já passou Bom, não sei Eu estou achando que ali é Gaibu e ali é Encerrada dos Corais E aqui, calhetas É Eu me lembro do filme de Sinho, Sinho Motovlog Ele veio de lá, passou para cá Mais um pouquinho de aventura Isso é bom demais, cara Vamos ficar com cuidado aqui Aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aqui Ela puxa muito para dentro Aqui tem a Tirolesa Mas eu não tenho sapi não A Tirolesa vai até lá E aí E aí, estão vendo? Praia de calhetas Praia de calhetas Hoje eu vim só para dar um rolê Mas depois eu vim para tomar banho Aí chama a galera Pega essa Tirolesa Pega essa Tirolesa aqui Até lá Aí Aí A galera ali Tem um poço ali, né? Tem um restaurante E se quiser passeio de barco Show de bola Olha lá Olha lá A mulher da Tirolesa Agora ela vai para a água, né? É Acho que tem uma que vai na água, né? E tem outra que vai para ali Quem não quiser se molhar Olha lá Olha, tem um motorzinho que traz de volta Hehehehe Você não precisa caminhar esse tudinho de volta, não Já chega em uma velocidade, hein? Olha lá Até a próxima Tirolesa 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 Obrigado.